Boa tarde, meus amigos e amigas, aqui o Major Fábio Rousse, candidato a vereador de Manaus, iniciando mais uma das nossas lives, uma live especial hoje, a live de número 91, hoje dia 4 de novembro, por volta de 14 horas e 55 minutos aqui em Manaus. Participação especial hoje do meu pai, Coronel Dorival Rousse, e a nossa pauta hoje a gente vai falar um pouco sobre propostas e ideias para o público dos veteranos e reservistas aqui de Manaus, das Forças Armadas, principalmente do Exército. Então, obrigado, pai, por participar aqui com a gente, falar um pouquinho da sua experiência aqui como ex-comandante aqui em Manaus, além de ter também toda uma vivência, uma experiência no Exército de quase 35 anos de serviço e ter entrado no Exército como soldado e ter seguido toda uma carreira. Pode falar um pouquinho aqui para o nosso público? Bem, meus amigos, a minha história em âmbito militar iniciou-se em 1969, é quando eu, residindo no Paraná, fui designado para ir servir no primeiro batalhão de polícia do Exército, no Rio de Janeiro. Não foi uma escolha, foi uma designação, mas, como tudo na vida, as itemadas que vêm para bem, isso, para mim, foi um bem muito grande. Lá chegando, no mesmo ano, eu fiz curso de cabo, já no final de ano, o ano foi promovido a cabo. Posteriormente, fiz um concurso para sargento e, no ano seguinte, foi promovido a sargento. Bom, o Itávio já estava bem encaminhado, já como terceiro sargento, mas surgiu a oportunidade de fazer concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Resolvi encarar essa oportunidade, fui feliz no concurso e, em 1973, eu ingressei na Academia Militar das Agulhas Negras. Fui declarado aspirante oficial da Arma de Comunicações, combatente, e, a seguir, eu também resolvi fazer o concurso para o INE, Instituto Militar de Engenharia. E, em 1984, eu terminei o curso de Engenheiro Militar, na área de Engenharia Elétrica, mesmo na área do Major Fábio Russo. Fui designado para servir no primeiro grupamento de engenharia em João Pessoa, na Paraíba, onde permaneci por dois anos e, por escolha, resolvi pedir para ser classificado aqui em Manaus, em 1987. Servi aqui por seis anos, quando participamos do projeto Calha Norte, intensivamente, e depois retornei ao Rio para prosseguir com os estudos. Em 2000 e 2001, eu voltei para chefiar a CRO-12, e, passando a chefia da CRO, fui fazer o curso do CPAX lá no Rio, e, em 2004, resolvi pedir passagem para a Reserva, onde me encontro até hoje, lá no Rio de Janeiro, com um PEC em Manaus também. Então, essa é a nossa história. Agradeço muito ao Exército Brasileiro, que me deu chance de fazer, conseguir o que eu consegui. Sou profundamente reconhecido ao nosso Exército, e conclamo a quem puder, tiver chance de ingressar nas Forças Armadas, que o faça, que é uma nobre carreira. Bom, então, essa experiência que o Coronel Russo tem, tanto por ter sido praça, soldado, cabo e sargento do Exército, quanto ter servido por cerca de oito anos aqui em Manaus, na primeira passagem, como capitão e major, de 87 a 92, na CRO-12, e, posteriormente, como comandante da própria CRO-12, em 2000 e 2001. Então, o meu pai, o Coronel Russo, conhece muito aqui de Manaus, da guarnição, do Amazonas, do CMA como um todo, não só os trabalhos que ele desenvolveu na capital, quanto também na fronteira, nas guarnições isoladas, nos pelotões, nas brigadas de infantaria de selva, principalmente na brigada de Boa Vista e na segunda brigada em São Gabriel da Cachoeira. Por que eu achei interessante a participação dele? Porque esse nosso vídeo, ele é voltado para o reservista, para o cabo e o soldado, para aquele cidadão que hoje é civil, mas já foi militar, já serviu, já foi soldado, já foi cabo, que ainda tem essa ligação muito forte com as Forças Armadas, em especial o Exército aqui em Manaus. E eu, como candidato a vereador e como eu fui candidato também a deputado estadual em 2018, eu sinto muito esse interesse desse público, do reservista, do veterano, em participar, em querer ser mais ouvido, em querer atuar mais. Alguns até têm interesse de voltar para as Forças Armadas, se possível, em algumas situações é possível. Então é interessante a gente levantar aqui algumas ideias, alguns projetos que possam ser direcionados para esse público aqui no âmbito de Manaus. Para quem não sabe, Manaus é a terceira maior guarnição militar do Brasil. O Amazonas, Manaus como um todo, se insere num contexto de defesa nacional, de participação das Forças Armadas muito grande. Quer dizer, as Forças Armadas é muito presente na vida das pessoas aqui, principalmente daquele jovem que serviu, foi soldado, da família daquele jovem que vivenciou isso, aquele momento, esposas, pais, né? Assim como a gente também, eu e meu pai que somos militares, ele na reserva, eu na ativa, também temos uma história de carreira com o Exército. Então, eu acho interessante isso, pai, né? A sua experiência por ter servido esse tempo todo aqui em Manaus e conhecer bem aqui a guarnição. Outra coisa interessante é a experiência que você teve como gestor, diretor e, posteriormente, presidente do Círculo Militar de Manaus, que é a Associação dos Oficiais. Conta um pouquinho sobre isso, pai. É, por volta do ano de 1989, então, servindo na Cro, como capitão, o chefe, na época, Coronel Mancini, foi designado presidente lá do Clube Militar, a fim de que der, fizesse uma melhoriazinha lá no Círculo Militar de Manaus. Assumei ele assumindo a presidência, em consequência, a maioria dos oficiais da Cro passaram a pertencer à diretoria. Tivemos, fizemos um bom trabalho lá, o Círculo Militar foi todo reformulado. E quando eu voltei para a chefia Cro, no ano de 2000, numa reunião do CMA, na época o General Cedir, pediu se alguém poderia ajudá-la na administração do Círculo Militar, tal, tal. Aí eu levantei meu dedinho lá dentro da cinta da diretoria e fui designado vice-presidente lá do Círculo. No ano seguinte, o presidente foi transferido, em 2000, e numa viagem lá em Boa Vista, com uma comitiva do CMA, o general Cedir, sem me pedir minha opinião, perguntou se eu estava preparado para assumir a presidência do Círculo Militar. É lógico que a gente nunca diz não, né? Daquele selva tradicional. Quatro estrelas, né? Quatro estrelas, daquele selva tradicional, e assumimos a presidência lá do Círculo Militar. É um trabalho meio árduo, que é extra-classe, mas tivemos algum sucesso lá em administrar lá o clube, melhorando as condições para a família militar. Foi uma boa experiência. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aqui, parabéns para o meu amigo, o Tenente Coronel Tavares, que recentemente foi eleito presidente do CIMAN, né? Que vai carregar esse piano que você carregou há algum tempo. Inclusive, ele me mandou a foto do quadro de ex-presidente, mandou a sua foto lá e vou divulgar aqui nas nossas redes sociais para os nossos amigos verem. Bom, por que eu quis falar sobre isso? Falei sobre a experiência do cabo-soldado, do Praça, daquele cidadão que serviu ao exército aqui em Manaus, e falei um pouco aqui também sobre a experiência de associação do Coronel Ruz como presidente e ex-diretor do CIMAN. Por quê? Eu vejo aqui em Manaus uma demanda, um anseio dessa classe, dos reservistas veteranos, em ter uma associação de cabo-soldado da reserva. Nós temos o CIMAN, que é o clube dos oficiais, temos a ASA, que é a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia, e não temos no âmbito do exército aqui uma associação, um clube, um espaço de lazer para a família, para esse veterano, para esse reservista, para esse cabo-soldado. Então, muitos desses eleitores, desses cidadãos me procuram e me trazem essa possibilidade. Por que não criar uma associação, montar uma diretoria, um estatuto, tentar conseguir uma área para uma sede, construir uma sede esportiva, para que eles possam ter um espaço para se reunir, para poder confraternizar, espaço que possa ter um apoio para a família, creche, atividades esportivas, escolinhas de atividade esportiva para as crianças, para os dependentes, piscina, campo de futebol. Por que a gente não pode ter isso aqui no âmbito do exército? Como eu falei anteriormente, o exército, as forças armadas aqui em Manaus, são muito presentes. Manaus é a terceira maior guarnição militar do Brasil. Imagine a quantidade por ano de gente que entra e que sai, que dá entrada, cumpre o seu serviço militar e depois dá baixa e vai para a reserva não remunerada. Então é uma quantidade muito grande de pessoas interessadas. E nós sabemos que a Aeronáutica tem uma associação, o Cazota, inclusive o Cabo Cristo, meu amigo, é o vice-presidente lá. A Marinha também tem alguma coisa assim e o exército não tem. Então eu acho interessante, queria saber a sua opinião mais ou menos sobre isso, o que a gente poderia tentar fazer para ajudar esse nosso veterano reservista, que foi cabelo-soldado e que queria ter um espaço para a sua associação. É, uma área de lazer sempre é muito importante. Principalmente aqui em Manaus, o clima é meio inóspito, então sempre é bom ter um local de lazer. A família militar, de um modo geral, quem passou pelo exército, mantém sempre um vínculo de amizade. Então se houver a possibilidade de um ponto de encontro para esse pessoal, é muito agradável. O pessoal vai comentar a experiência, vão falar sobre o que aconteceu. Reuni por turmas, por unidades. A gente já conhece alguns grupos aqui que existem, uma espécie de associações de turmas de reservistas. Tem o pessoal da Ciacom, tem o pessoal do Bessup, já fui a alguns eventos deles. É muito interessante. Só uma ideia para a nossa turma de formação na academia, de 5 em 5 anos, faz-se lá uma reunião de 2, 3 dias, para esse congressamento. Então é bastante interessante, é bastante importante isso aí. Eu acho que conseguir viabilizar essa ideia seria bastante interessante. Recentemente eu até fui num churrasco, uma confraternização da turma de 94 da Ciacom, e o pessoal estava alugando um espaço, uma casa, porque não tem opção, não tem... Na associação, no clube do Instituto Internacional de Sargentos, é outro grupo, é outro círculo hierárquico. No círculo militar também é complicado. Então a gente tem essa ideia, esse projeto, de poder valorizar os veteranos. Você que me assiste, que foi soldado, foi cabo do exército, que quer trabalhar, quer ajudar. Nós temos colegas que estão apoiando esse projeto, que já são profissionais hoje. Temos advogados, contadores, engenheiros, que foram cabeçolados, que hoje querem trabalhar nesse embrião, nesse projeto, nessa ideia que a gente possa criar. Tanto a questão do estatuto da associação, aprovar, eleger uma diretoria, e tirar do papel uma possível sede, um espaço físico, e começar a levantar esse empreendimento, tijolinho por tijolinho, etapa por etapa, e a gente possa, ao longo dos anos, ter esse espaço para vocês. Sempre lembrando que a ideia de uma associação de meios militares, de cabo soldado da reserva, não envolve questões de militares da ativa, então a ideia é simplesmente um espaço para confraternização, para lazer, para desportos, para auxílio à família, creche, cursinho preparatório. Uma ideia que eu tenho, uma tecla que eu sempre bato nisso, na questão do cursinho preparatório, para a ESA, para as PSEX, para as escolas de formação, o pessoal aqui em Manaus não tem, muitos que foram cabo soldado, que ainda tem idade para fazer concurso, me procuram, querendo orientação, ajuda, e infelizmente a gente não tem cursos preparatórios bons aqui. Sobre essa ideia, eu tenho uma experiência. Quando eu terminei o IME, que eu fui designado em João Pessoa, eu cheguei lá e queria arrumar alguma atividade para manter a cabeça funcionando. E notei que lá em João Pessoa também, embora tivesse três unidades militares lá, o grupamento, o batalhão de infantaria, o esquadrão, não tinha nada preparatório para as escolas militares de modo geral. O modo que tem no Rio de Janeiro. O Eixo Rio-São Paulo é onde tem os melhores cursos, as melhores escolas. E aí, juntei lá com o cursinho preparatório de pré-vestibular, consegui uma sala de aula e juntei lá um pessoal lá e começamos essas aulas. Posteriormente, fiz uma turma para a ESPSEX também. Estava começando a dar um certo resultado quando eu fui transferido para Manaus. Mas o interessante disso aí é que até depois de Manaus, eu ainda continuei recebendo algumas cartas de ex-aluno. Alguns aprovados. Tive alguns aprovados na ESE e na ESPSEX e, independente da aprovação, manteve algumas amizades lá com o ex-aluno lá do meu cursinho. Então, é perfeitamente viável, porque a guarnição aqui é muito grande. Uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes. É só alguém tomar a frente disso aí, conseguir um espaço e tem até... Que hoje em dia eu consegui, na época, com um curso lá do Rio que me forneceu as apostilhas do curso. Então, eu aproveitava aquelas apostilhas e uma aula presencial que a gente procurava passar uma experiência que a gente tem em relação a essa questão de concursos. Em 2016, eu participei também, voluntariamente, de maneira beneficente, de um projeto que a região tinha de cursinho preparatório também para ESPSEX, para dependentes, filhos de militares. O projeto não foi muito para frente, não deu muito resultado, mas eu dei aula de maneira voluntária, beneficente de matemática. E foi uma das maneiras que eu iniciei o meu trabalho político, da política, recebendo esse interesse de jovens fazer os concursos. Hoje em dia, os concursos das escolas militares estão também voltados para as bolsas. As bolsas já estão podendo seguir carreira de oficial combatente ou como sargento. Então, quer dizer, é uma demanda grande. E a gente vê que aqui no Norte, em Manaus, em especial, tem uma carência muito grande de curso em preparatório. Não tem tradição de mandar, de aprovar nos principais concursos do Eixo Rio-São Paulo, como o IME, ITA, Academia da Força Aérea. Então, a gente vê aqui, nós estamos hoje inseridos numa cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, uma guardação militar de reservistas, de veteranos, de militares da TIPA muito grandes, dependentes, e que tem essa demanda, essa lacuna. E com certeza, uma associação de cabos soldados que tenha um espaço, que tenha um trabalho, que possa oferecer esse tipo de serviço, vai ajudar esses jovens, esses rapazes que ainda têm idade para ingressar nos concursos de carreira das Forças Armadas, do Exército Marinho Aeronáutico. Então, é uma ideia que eu tenho. Como viabilidade dessa tua ideia, com informação, Fortaleza, que é uma cidade bem menor de Manaus, é, digamos assim, o local que mais aprova candidatos para o IME, depois de Rio e São Paulo. Verdade. Deve ter uma excelente estrutura lá de preparação, fora Rio e São Paulo, é o local que mais aprova a candidata. Quer dizer, não tem aquela coisa de, ah, nós estamos distantes, estamos longe. Fortaleza e Belém também aprovam bastante. Então, é questão de alguém tomar frente disso aí, pensar sempre num pensamento que eu vi uma vez em algum lugar, dizendo que os homens sonham e Deus faz acontecer. Verdade. A gente tira do papel, né? É. E o apoio político, o apoio de alguém que possa ter essas condições de fornecer tanto o assessoramento técnico, quanto até mesmo possibilidades financeiras. O apoio político de um deputado, de um vereador, de um senador, num projeto como esse, ele faz sair do papel, faz sair do chão. Principalmente pelo incentivo através de emendas parlamentares. Bom, eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários, né? Estamos falando bastante, já estamos com 18 minutos. Não vamos passar de meia hora, como a gente sempre faz nas nossas lives. Sônia de Oliveira, boa tarde. Bem interessante a trajetória do Coronel Russo. Poucos conseguem galgar a carreira militar sendo praça. Muito obrigado, minha amiga. Boa tarde. Elton Menezes. Boa tarde, Major. Muito interessante sua proposta e projeto para militares da reserva, não remunerada. Temos ex-militares capacitados e é verdade, eu tenho amigos advogados, engenheiros, que foram soldados, cabos, tudo, e preparados para a nossa cidade para assumir algum cargo no âmbito político também. Vários, interessante para as pessoas que me assistem, principalmente o cabo e o soldado, saibam que o meu grupo político que me rodeia, a maioria das pessoas que estão me ajudando e que trabalham comigo são ex-militares. Cabo, soldado, sargento da reserva, então a maioria do pessoal que está comigo são ex-militares. Falta pouco e foco na missão. Vamos lá. vai vir aqui também, Marcos Batista, muito bom, Major, seria genial, um clube para os reservistas, cabos e soldados. Selva, tudo pela Amazônia Brasileira, estamos juntos. A ideia é essa, quando eu falo associação, mas é associação, clube, tem vários nomes para isso, que a gente possa tentar incentivar. Armstrong, Mendonça, isso aí, Major, estamos juntos. O Armstrong foi lá do Sexto Bec, lá de Boa Vista, engenharia, Valtemberg, grande comandante da Croa 12, Coronel Russo, estamos juntos. Selva, pessoal aqui no Instagram, bastante comentários aqui no Instagram, não vou conseguir ver todos. Bom, então pessoal, o que eu queria, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte, com a participação aqui do meu pai, do Coronel Russo, que teve uma carreira, conhece muito aqui a cidade, conhece muito da carreira do Exército, tanto por ter sido praça quanto por ter sido oficial, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte, a gente tem condição de trabalhar nesse projeto. Quem está me assistindo, quem acompanha o meu trabalho, acompanha minhas propostas, sabe que eu já sirvo aqui em Manaus há algum tempo, conheço muita gente, já passei por duas unidades diferentes, o meu irmão serve aqui também, o Major Fernando Russo, no Colégio Militar, então a gente, a nossa família é muito conhecida aqui, sabe que a gente conhece as demandas do público aqui, do público militar, da família militar, em especial do reservista, do veterano, de vocês, que tiveram a passagem de vocês pelo Exército, que hoje estão no mercado de trabalho, na vida civil, mas que ainda querem participar, não querem somente ficar naquela situação de uma vez por ano ir no quartel, no exame dos reservistas, o Exar, a apresentação do Exar no final do ano, ou no aniversário do quartel, não, vocês que querem realmente ter um dia a dia, participar de uma associação, de eventos, contribuir, inserir a família de vocês nesse projeto, que com certeza é um projeto que pode criar dimensões enormes, assim como a polícia militar tem a associação deles de cabos e soldados, os bombeiros, os policiais militares, que eu já fui lá, uma sede bacana, com piscina, campo de futebol, por que que nós, o nosso público do Exército não pode ter? Nós somos um efetivo muito maior, eu não tenho números, mas eu tenho certeza que se a gente for colocar no papel a quantidade de cabos e soldados, familiares, dependentes, e até mesmo amigos que tenham interesse, que tenham essa ligação com o Exército, passa de 100 mil pessoas, não tenho dúvida, não sei, passa de 100 mil pessoas, é um reservista aí de 20 anos, quantas pessoas dariam? Diz, pessoal que foi cabo e soldado, familiares, então passa de 100 mil pessoas, pessoas que teriam condições de participar do projeto, então a gente, eu como candidato, como quem sabe um representante, seja no Legislativo Municipal como vereador, seja mais para frente como deputado, tenho interesse de trabalhar essa bandeira, já estou trabalhando essa bandeira na verdade, já fiz reuniões, já conversei com lideranças de associações, temos a Associação dos Ex-Militares do BESUP, por sinal, vou até mandar aqui um abraço também para os militares da R2, os oficiais temporários, hoje é dia do oficial temporário, sabemos também da importância que temos aqui em Manaus, temos aqui em Manaus, os formados pelo BESUP, pelo BIS, atualmente os OTTs, os temporários técnicos, então meus parabéns, um abraço a todos aí, e também lembrei de uma situação desagradável pelo luto de um grande oficial também que passou aqui pela nossa região amazônica, pela cidade de Manaus, fez história, aqui no âmbito da engenharia, no âmbito da engenharia militar, uma referência, o Coronel Pastor, o Tenente Coronel Lauro Pastor, de engenharia, turma de 56 da AMAN, assessor de história do Comando Militar da Manaus, trabalhei com ele uma época lá no CMA, sentamos mesa do lado, conversei muito com ele, contava as histórias, então realmente foi um pioneiro, um desbravador aqui da engenharia militar, da engenharia de construção aqui no âmbito do Comando Militar da Amazônia, o Coronel Pastor, ele foi o fundador, ele foi o comandante do núcleo do Sétimo PEC, foi nomeado pelo próprio Rodrigo Otávio, o General Rodrigo Otávio, e a história dele, então a gente realmente é um luto, um pesar aqui, a família militar está de luto, extensiva aos familiares do Coronel Pastor, e realmente é uma perda, então meus amigos e amigas, em especial, só complementando essa ideia do vínculo que existe entre os reservistas, o pessoal, os Catarina, que serviram lá no Rio de Janeiro, lá na PE, na década de 70, e nós temos os nossos PE aqui também, Sétimo BPE, uma vez PE, Sete PE. Todo ano eles fazem uma reunião lá em, ou no Paraná, perto de Ponta Grossa, ou Santa Catarina, em que empresários, alguns muito bem sucedidos, com toda uma organização, eles fazem essa reunião lá dos SPF, vai lá 100, 200 reservistas do exército, e eu já participei de umas duas, é muito interessante, você chegar lá, ver as senhores de idade, com filhos, netos, contando as histórias da época, que serviram lá na PE, é um congraçamento muito interessante, é pena comum, é uma distância muito grande, fica restrito a uma vez por ano, menos a pena, mas eu tenho certeza, se eles tivessem chance, de ter um espaço deles, para se reunirem, periodicamente, eu acho que seria bastante interessante. Com certeza, uma associação, iria abarcar também, na sua diretoria, ou no seu quadro, os SPFs, já existe aqui, uma associação, um grupo de SPFs, aqui do Sétimo BPE, eles têm uma certa organização, mas o que a gente quer, é justamente isso, unificar, todos esses pequenos grupos, pequenas associações, pequenas, não há uma associação só, lógico, que vão ter espaços segmentados, turmas, unidades, determinados grupos, dentro da associação como um todo, mas que seja uma coisa unificada, centralizada, e tenha um espaço físico. Sim, eu esqueci de um detalhe muito importante, que eu falei, falei da questão do espaço, do desporto, do lazer, mas tem a questão também, profissionalizante, nós sabemos a demanda, a necessidade que o reservista tem, de se inserir no mercado de trabalho, depois que ele dá baixa, aquele cabo soldado, que passou um, dois, até sete, oito anos no exército, que ganhou uma profissão, que aprendeu alguma coisa, ele tem que ter essa possibilidade, essa oportunidade, de se inserir no mercado de trabalho, então com isso, com uma associação dessa, a gente pode trazer cursos profissionalizantes, cursos de extensão, de agente de portaria, segurança privada, cursos, diversos cursos, que possam inserir, esse cabo soldado, na reserva depois, da reserva, do mercado de trabalho depois, então é muito importante isso também. Então, o Greza também, tem contato, relações públicas, às vezes, pode ter alguém, dessa, que foi reservista, que tem uma empresa, que precisa, e tem muito, nós sabemos, o próprio Serrano, também de Serrano, é o nosso, Vitor Serrano, precisa de uma área de segurança, precisa de uma pessoa de confiança, e nessa hora, é hora de fazer a relação. Na área da construção civil, o pessoal que fez os cursos, hoje existe o projeto Soldado Cidadão, existem projetos, diversos cursos profissionalizantes, dentro do Exército, então vários soldados, saem com uma profissão, o problema, às vezes, é se inserir no mercado de trabalho, e uma associação, com esse apoio institucional, esse apoio político, esse capital, a gente consegue, mais oportunidades, com certeza, então olha pessoal, estamos atingindo aqui, o nosso limite, dos nossos 30 minutos, não queremos deixar, a live, a live em Fadonha, cansativa, a participação especial, hoje aqui do Coronel Augusto, que com certeza, passou a experiência, contou a sua história, como praça, como ex-comandante, aqui em Manaus, e queria agradecer, a participação também, nosso público aqui, também está assistindo, está curtindo, temos aqui a mensagem, do Soldado Miranda, seu ex-motorista, está aqui mandando, um abraço pra gente, um abraço, Miranda, um abraço pro Miranda, o Miranda sempre acompanha a gente, sempre publica, é um apoiador ferrenho, um abraço aí pro Miranda, e, através do Miranda, vou fazer um encerramento aqui, aos nossos participantes, né, a live, a live, a live vai estar publicada, vai estar gravada, quem quiser, por favor, compartilhem, curtam, façam essa mensagem, chegar aos seus amigos, reservistas, veteranos, ex-cabos, soldados, estaremos hoje fazendo um trabalho de adesivaço, de panfletagem, para militares na rua, pro pessoal na saída de quartéis, final do expediente, e que essa mensagem possa chegar o máximo possível, e a gente possa iniciar esse trabalho, tirar esse trabalho do papel, tá bom? Se quiser fazer sua despedida aí, é, eu agradeço aí a oportunidade de participar aí, não é por ser meu filho, não, mas eu acho que ele seria uma excelente, uma excelente opção lá na Câmara dos Vereadores, poderia trabalhar bastante lá, com a experiência que ele tem, de administração, e, principalmente, os valores que ele tem pela sua formação, eu acredito que ele seria uma excelente aquisição lá para a Câmara dos Vereadores. E terminamos aqui com o famoso, tamo junto! Tamo junto! E selva, né? E selva! Selva! E selva! Valeu, pessoal! Até a próxima! Um abraço! É...